Uma mulher foi engatada pela polícia acusada de ser traficante. Os policiais estavam fazendo patrulhamento ali na região do Jardim Francescato quando deram bote nessa mulher. Ela foi encaminhada para a delegacia. Ela estava passando por um local diferente naquele bairro que chamou a atenção dos policiais. 45 buchas de cocaína, 25 pedras de crack, 313 reais em dinheiro e uma mulher que foi presa no Jardim Francescato. O capitão Castro tentou fugir dos policiais, mas foi pega. Segundo consta no boletim de ocorrência, devido à grande quantidade de prisões que são realizadas ali no Jardim Francescato, os traficantes mudaram a forma de agir ali e de vender os entorpecentes. Então os policiais também têm que se adaptar para antever a ocorrência e a forma de fazer abordagem aos suspeitos. Então, antigamente ficava ali na rua, ficava num ponto disfarçadamente, e fazia a transação ilícita quando chegavam ali os usuários de entorpecentes. Agora, segundo os policiais militares da Rádio Patrulha, a pessoa que estava na função se esconde no meio da mata. Existe uma trilha que vai dar acesso à favela. Então, essas pessoas estão ali nessas proximidades, chegou a viatura, eles correm para essa trilha e vão esconder os entorpecentes e acabam desaparecendo na mata. Complica e muito, supostamente, a ação policial. Mas os policiais, já sabendo de que forma estava acontecendo o tráfico de drogas, se dividiram e fizeram uma incursão no meio da mata e acabaram surpreendendo a pessoa que estava na função. Desta vez era a mulher. Ela viu a equipe na mata e imagina a surpresa. Os policiais fazendo a incursão a pé. tentou sair correndo e jogou uma bolsa, mas ela não conseguiu escapar. Foi abordada com ela nada de listo, mas dentro da bolsa que ela tinha dispensado, tinha lá crack, cocaína e aproximadamente 300 reais. Estava nitidamente traficando ali na região. Recebeu voz de prisão e foi conduzida, juntamente com todo esse material aprendido, à delegacia local. Obrigado.